Salve galera, aí galera eu trabalho com vendas aí, eu tenho alguns anúncios aí no Mercado que é livre aí quem interessar em alguma coisa aí só dá um toque aí aqui ó hoje eu acabei de vender aqui essa potência aqui e ela é uma potência da Rock Force Gate 325 rms em dois homens aqui ó só para vocês terem uma ideia aqui é maior do que essa aqui da Stetson essa aqui é 2.500 rms essa aqui é 325 só para vocês terem uma ideia como é que é o tamanho do documento galera aí galera ó módulo bem parrudo aí ó como é que é o sistema para fazer a instalação dele módulo aqui americano do fabricação Estados Unidos aqui ó ela tem aqui o valve esses dois aqui proteção esse aqui vocês vai ver aqui aí galera aqui ó para poder fazer a instalação desse módulo tem que tirar essa tampinha aqui ó só para lembrar que que essa chavinha aqui é uma chavinha bem especial é uma chave tricote galera beleza até o cliente lá que comprou ele vai ter que aqui ó para poder fazer a ligação tem que tirar aqui essa tampinha aqui ó vamos lá galera aí galera para começar aqui a instalação vamos começando instalando o negativo aqui ó eu só vou ter um cabo na cor vermelha os dois e positivo e negativo só que para não ficar dúvida de ninguém aqui ó só pegar uma fita aqui ó só pegar uma fita aqui fita isolante se instalar errado acaba perdendo todo o equipamento aí vamos supor que essa bateria é do cofre do carro aqui ó essa instalação recebe para aqui ó tá iniciante galera aquela pessoa que tá aprendendo aí tanto faz você pega esse negativo do da bateria ou da lata do carro vai dar no mesmo aí aí galera ó negativo do do módulo é esse aqui GND lembrando que esse cabo aqui 16 milímetros vamos com positivo aqui galera ó positivo a gente vai colocar um porta fuzil de 80 amperes aqui ó beleza positivo já tá ligado vamos colocar aqui na potência aqui positivo assim é bem prática para tá ligando ele e ele toca e ele toca em subir e ele toca em flat e o HPF aqui só falando um pouquinho das regulagens do módulo aqui aqui galera esses dois pares de RCA aqui é um par é a entrada do sub e o outro par é saída o outro como se dá para você ligar um outro é a potência que você precisar tá trazendo o cabo RCA lá do toca CD valeu eu peço para quem for instalar procurar um um instalador bem profissional que é bem complicada aqui ele tem a chavinha seletor aqui LPF passa baixa aqui passa alto e passa baixa e no caso é é full range full range full range e tem o aqui o último aqui o HPF que é passa alta aqui ele tem o ganho e aqui ele tem a frequência aqui você vai fazer o porte de 40 e aí galera o esquema da ligação é esse aqui ó essas duas saídas aqui do lado esquerdo mais e menos é para você ligar o sub em dois homens mas pelo que eu entendi tem essa outra opção que dá para você ligar é o sub bobina dupla 4 mais 4 nessas duas saídas mais e menos e mais e menos aí dá para você ligar o sub ou em dois homens nas duas saídas nas duas saídas lá de esquerdo ou sub bobina dupla de 4 homens nessas duas saídas mais e menos mais e menos aí vou deixar o esquema de algumas fotos aí vocês dão uma olhada aí beleza galera quem tiver alguma opinião pode deixar aí que eu agradeço beleza vamos vamos ver aí aqui galera vamos ver aqui a impedância do falante aqui ele é 4 homens aqui ó só do 7 seria falante de 2 homens ó 3.7 beleza aqui ó eu vou ligar ele de acordo o manual e aí galera o manual pede que o canal mais forte esses dois aqui ó aí galera vamos regular aqui o toque cd rápido aqui para gente ver o som que vai dar potência lá bom e aí Botãozinho aqui do ganho e da frequência. Tem duas pintinhas brancas em cada uma. Uma pintinha aqui e outra aqui. Aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete frequências. Cada risquinho desse aqui é uma frequência. Então aqui, ó. O risquinho aqui tá na frequência de 40 Hz. Aqui 55 Hz, aqui 80 Hz. Então eu vou deixar aqui no terceiro risco. No terceiro risco aqui, ó. Aqui, galera, eu vou deixar o risquinho aqui no 80 Hz aqui, ó. O ganho, sempre eu deixo 80%. Eu chego no 100 e volto um pouco, ó. O 100 tá embaixo, aí eu volto. Aí, galera, aqui agora a equalização tá no grau. Vamos ouvir o som aí pra ver. Aí, galera, só pra deixar um lembrete aqui. O certo é que ele ganha em dois ohms. Só que eu tô ligando em quatro porque eu não tenho um falante de dois ohms no momento. Tem que ser bobina dupla. Quatro mais quatro, cai pra dois. Aqui, no caso aqui, ele tá soltando 175 watts RMS em quatro ohms. E em dois ohms vai soltar 325. No postação, você já não puxa mais de nada. Já devem ver que a vida é única, é única. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Aí vocês podem fazer a conta aqui Que deu aqui na corrente alternada Acho que deu um pouquinho a mais De 175 remess Olha galera, estamos aí Mais um vídeo novo Só para mostrar aqui para vocês Aqui ó Música 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 Então aí galera Vou fazer o envio hoje do produto Só para vocês verem aí Não é barato É um produto aí que você compra Três Três desses nacionais ainda Sobra um pouquinho de dinheiro ainda Aí galera Ainda tem um resto aqui para vender Aqui ó Quem interessar Depois a gente deixa um link aí Aqui está nessa reputação Porque não é por falta de Negativação Essas coisas É porque O Mercado Livre agora Tem a meta de vendas Então Eu no caso aqui Falta eu Vender três vendas aí Aí eu fiz uma compra aí Do exterior galera Acho que vai chegar daqui Um mês e meio mais ou menos Aí quem quiser Está adquirindo algum produto aí Depois quando chegar aí Eu vou postar aí Os produtos que eu Que eu adquiri aí Comprei uns produtos muito bons aí Para Nara De Nara Automotiva E estamos aí galera Até mais Música Música